Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total. Nós que somos brasileiros temos que acreditar sempre em um país livre e cheio de amor. Olá pessoal, boa tarde. O que a gente não pode dizer que não está acontecendo é que os artistas estão se posicionando nas redes sociais. Eu venho trazer para vocês agora a opinião de Mário Gomes, um ator brasileiro, que no dia 28 vai chegar ao fim desse debate, né gente? Entre esses artistas uns contra, outros a favor. Olha só o que diz Mário Gomes. Eu estou trazendo aí o depoimento com ele, junto com os filhos dele ali. Olha só, gente. Olá pessoal, vale dizer que não sou um cão fiel ao capitão. Sou um brasileiro e o Brasil pertence a nós, brasileiros. Não pertence a uma organização criminosa que busca o poder a qualquer preço. O PT não combina com o Estado Democrático de Direito. O PT é vermelho? Esverdeou? Amarelou? Não assumem o que fazem? São fascistas? Quanta indignidade. Um soldado que vai à guerra e se esconde é um covarde. O capitão é ficha limpa. Briga pelo dinheiro limpo. Eu tenho família, filhos. Não aguento mais. Estarei de olho. Queremos a Lava Jato. Queremos o Juiz Moro e o capitão Bolsonaro. Portanto, queremos o melhor para o Brasil. No dia 28, vote 17. Jair Bolsonaro. O Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Até a vitória do Brasil. Pessoal, Instagram, Twitter e Facebook só se fala de política. Vou ficando por aqui, porque eu também agora estou falando um pouco de política. Vou ficando por aqui. Se inscrevam no meu canal, deixem seu like e deixem seus comentários aí. Bye, bye. Até meu próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho